Brotam campos, abrem flores Largam os reprodutores Pro focinho da potrada Os buçais dos domadores Deixam os ranchos e os céus Heregens, pobres, plebeus Ficam em volta os rosários Chinas rezando pra Deus Tendo dentada nas loucas Entre flores de açucenas Em garrões de rudes pés Vão cantando as chilenas Tendo dentada nas loucas Entre flores de açucenas Em garrões de rudes pés Vão cantando as chilenas Trava-se uma luta bruta Entre os dois animais Por natureza e instinto Vencem centros racionais Trava-se uma luta bruta Entre os dois animais Por natureza e instinto Vencem centros racionais Com jeito de tapejar Soprando e tapeando a cara Vencem centros racionais Volta em cochilhas morenas Quando a noite é lua clara O ronco da virilha E o regílio do barreio Espantam os queroqueros E se levanta o rodeio O ronco da virilha E se levanta o rodeio Dançam em frente ao vivente Lamba em bota e tira a dor Os cachorros que festejam A volta do domador Dançam em frente ao vivente Lamba em bota e tira a dor Os cachorros que festejam A volta do domador Dançam em frente ao vivente Lampibodas que tiram Na bomba silêncio e penas E a noite desceu o moreno Sob um céu de pico-mão E a madrugada xilua Em pali desceu a lua De Santiago a Tucumão Se calaram os cantores Não bufaram os tambores E a guitarra emudeceu Ficaram carentes as rimas Da poesia latina E o folclore entristeceu Dizia quem chegou antes O silêncio é importante Pra se ouvir os paliadores Foi quem abriu as porteras Com sambas e chacareiras Pro cantar de outros cantores Desafiando a prepotência Mesmo longe da querência Nunca deixou de cantar Por isso nossos poetas Perseguindo a mesma meta Jamais irão se calar Templando sonoridade Quem sonhou com a liberdade Pra pátria que tanto amor O certo no firmamento Fará o acompanhamento O Aguidade lavou 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 Cabeça de égua, pescoço invertido, paleta parada Lombo de cacimba e anca descarnada Que baita botada, deram no patrão Olhando de frente, farta quase tudo Olhando de trás, parece um burrijó E se um caranguejo pensam que um cunho Os olhos de muduca, com ela de soporte Não alcança um bom e não fecha uma galinha Não xincha uma lebra, cunhudinho quebra Dá boca de grota, bicho que dá dor Mas não tem nem notícia Ainda é cabuloso, quando arrasta o toso Vem buscando a volta pra pisar o paisano Pobre daqui ou nada, aqui daqui alguns anos Vão ter que ensiar os rios dessa imundícia Ai... 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 Não sou marvado, mas pra esse infame Cubiço, um tealo, uma faca nas bolas Botar na carroça e vender pro salão Eu conheço muito estanceiro, tronqueira, véio, mão de vaca Com uma cruzeira dentro da guaiaca Mas esse arataca é de ser respeitado Com tanta cabanha criando criouro Levando pra esteio uns cunhudo de estouro Em vez de abrir o bolso no freio de ouro Foi comprar este sorro Precunumizar Quando o cunhudinho saiu Tropicando junto com a manada Estragando tudo aquela riqueguada Eu me tapei de nojo e vou dizer porquê A vida tá brava mas vai se elevando Só não se admite um peão do meu bagé Ensilha um cavalo Quebrar bem o cacho Semantar pro canto E voltar de a pé Cabeça de égua, pescoço invertido, paleta parada Lombo de cacimba e anca descarnada Que baita botada, deram no patrão Olhando de frente Farta quase tudo Olhando de trás Parece um burjó Esse é um caranguejo Pensam que é um cunhudo Os olhos de mutuca Guela de socorro Não arcançam boi Não fecham uma galinha Não chincha uma lebra Cunhudinho quebra Da boca de grota Bicho que dá doma Não tem nem notícia Indecabuloso Quando arrasta o toso Vem buscando a volta Pra pisar o paisano Pobre da fionada Que daqui a alguns anos Vão ter que ensinar Os filhos dessa imundícia Ai, ai Não sou marvado Mas pra esse infame Cubiço um piálogo Uma faca nas bolas Botar na carroça E vender pro salão Eu conheço muito Estanceiro, tronqueira Veio, mão de vaca Com uma cruzeira Dentro da guaiaca Mas esse arataca É de ser respeitado Com tanta cabanha Criando crioulo Levando pra esteio Uns cunhudo de estouro Em vez de abrir o bolso No freio de ouro Foi comprar este sorro Pra economizar Quando o puiudinho Sai o troficando Junto com a manada Estragando tudo Aquela riqueguada Eu me tá prender Hoje eu vou dizer porquê A vida tá brava Mas vai se elevando Só não se admite Um peão do meu bagé Insilhar um cavalo Quebrar bem o cacho Cê manda pra o campo Cê manda pra o campo E voltar de a pé Repentinamente A dor me enfialou Demorestou os ódios Apressadamente O violão se amigou Foi me pedindo colo Cantador De vida brejeira Não canta besteira Nem charla em vão Manusei os aperos da fala E espera volteada Alçar defunção Cautelosamente O mal me empretou Me desalmando o chasque Tinha humedecido As léguas do grão Lavando a cor do mate Cancioneiro Cancioneiro Deprosa caseira Não culpo as ovelhas Dos males que tem Faz seus versos Rodeado de amigos E educa os ouvidos No canto de alguém Ai Violão Violão Veiaco Eu quase me mato Te amando Parceiro Faz de conta Que nesta milonga A vida se alonga Na ponta dos dedos Ai Violão Veiaco Eu quase me mato Te amando Parceiro Faz de conta Que nesta milonga A vida se alonga Na ponta dos dedos Prazerosamente O tempo avançou Foi me sovando As portas Venho me tenteando O lenço Do chapéu E o troço Que se gosta Quisera ter Podido Dormir a cavalo E fazer-me esquecer Silencioso Com a minha silhueta Rondando as fronteiras Do meu bem querer Ai Violão Veiaco Eu quase me mato Te amando Parceiro Faz de conta Que nesta milonga A vida se alonga Na ponta dos dedos Ai Violão Veiaco Eu quase me mato Te amando Parceiro Faz de conta Que nesta milonga A vida se alonga Na ponta dos dedos Que nesta milonga Que nel muto firma a perna, puxa a rédea, bota a força, tira o corpo, vem pra trás Não faz caso do bufido nem do ronco desta mula, o nome dela é satanás Que nel muto firma a perna, puxa a rédea, bota a força, tira o corpo, vem pra trás Não faz caso do bufido nem do ronco desta mula, o nome dela é satanás Bota o mango nas virilhas e nas paletas, vê desmancha esta careta, tu não cai Só te afirma nos pelego e na tua sorte, não liga pro vento norte nem pra costa do Uruguai Só te afirma nos pelego e na tua sorte, não liga pro vento norte nem pra costa do Uruguai Esta mula queixo preto, anca branca, pelo raro diz que é cria lá da aurora Filha de um burrito armado, veio a comunha famado da gurizada de fora Veio aqui pra ser domada, mas tem jeito de aporreada, bombeia só no olhar É bem mansa no palanque, mas no lombo quem garante, quero ver pra confirmar Chamou Mújica que a madrinha não se achica e também é domador Se precisar de mais um pingo, chamou Celso que é domingo e hoje a doma é de valor Que Nelmuto firma a perna, puxa a rédea, bota a força, tira o corpo bem pra trás Não faz caso do bufido nem do ronco desta mula, o nome dela é Satanás Que Nelmuto firma a perna, puxa a rédea, bota a força, tira o corpo bem pra trás Não faz caso do bufido nem do ronco desta mula, o nome dela é Satanás Bota o mango nas virilhas e nas paletas, me desmancha esta careta Tu não cai, só te afirma nos pelego e na tua sorte Não liga pro vento norte nem pra costa do Uruguai Só te afirma nos pelego e na tua sorte Não liga pro vento norte nem pra costa do Uruguai Eu ouvi algum cochicho a respeito deste bicho, diz que falo o patrão Se tu amansares esta diabate, perdão das coeradas e das peleas no galpão Se tu amansares esta mula, aceite a brumas e segue lidando no mas Mas se fizer outro aporreado, pega o breto pra outros lados e deixa sua poeira pra trás Que Nelmuto firma a perna, puxa a rédea, bota a força, tira o corpo bem pra trás Não faz caso do bufido nem do ronco desta mula, o nome dela é Satanás Que Nelmuto firma a perna, puxa a rédea, bota a força, tira o corpo bem pra trás Não faz caso do bufido nem do ronco desta mula, o nome dela é Satanás Bota o mango nas virilhas e nas paletas, me desmancha esta careta Tu não cai, só te afirma nos pelego e na tua sorte Não liga pro vento norte nem pra costa do Uruguai Só te afirma nos pelego e na tua sorte Não liga pro vento norte nem pra costa do Uruguai Sobre a colina um campo santo É um campo negro dos vansos vantos Reza as cantorias Proscissão Oh Maria Oh Maria De um lado está o mar No outro as seis Maria No outro as seis No outro as seis Onde está o mar 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 Sem feitiço Sem energia Que o tambor Que o tambor Marca a tristeza Moreno Com as cores Da alegria Nesse campo Nesse campo o canto se eleva A prece Liberta a magia Nas horas mortas No outro as seis Onde está o mar Onde está o mar Onde está o mar Sem feitiço Sem energia Que o tambor Marca a tristeza Moreno Com as cores Da alegria Que o tambor Marca a tristeza Moreno Com as cores Marca a tristeza A alegria Eeeh 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 Não vim pra contar a história Mas sim fazer um relato De como era entonada A banda dos maragatos Instrumentistas de campanha Instrumentistas de campanha De saladeiro e povoado Por mestres do aprendizado Só os ouvidos E mais nada Para uma banda assim formada Tinha bom afinamento E luzia em cada instrumento Uma baita fita colorada Uma baita fita colorada Tuba corneta Saxofone Flautim E tinha até um clarim Rei unica de soldados Que ali se achava encajado Para entregar Para entregar-se aos apliques De bordar De repiniques Um hino Um hino marcha ou dobrado Quando os piquetes voltavam Com semblantes de vitória A banda Saltando Saltando dessa glória Que o lenço vermelho Premiava A banda Já se grudava A tocar Com alma e garra Pequenota Pequenota Na verdade Mas com pinta De fanfarra E quem ouvisse nessa hora A banda A banda Assim tocando Ficava Imaginando Pelo entorno E desacato Que se o som Tivesse cor Seria Dos maragatos Que se o som Tivesse cor Seria a cor Dos maragatos Teoria Que se o som Ou Amém. Morre a tarde, sangra o horizonte, brinca o vento na tua mata virgem, tatuando a palidez da lua, teu corpo se pinta de branco. Mãe, laraê, 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 laraê Princesa, tuas furnas encantadas Guardam lendas, sulcos galopadas Ronda o vulto negro tua morada Princesa de ferro O homem desperta, já vem Princesa de ferro Princesa, tuas furnas encantadas Guardam lendas, sulcos galopadas Ronda o vulto negro tua morada Princesa de ferro O homem desperta, já vem Princesa de ferro Princesa de ferro Princesa de ferro A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Nos porões das guitarras Choram cordas sentidas Gineteadas sem mango A rei ou buçal Pelas mãos em silêncio Choram primas feridas Nos porões das guitarras Onde mora a saudade Despedidas, partidas Ansias, dor, liberdade Nos porões das guitarras Quantas trilhas Famílias, exílios e filhos E moções Quantas veredas Vivem nestes porões Nos porões das guitarras Estrada das casas Um aceno de adeus Se romperam as amadas Quanto pranto Desencanto Vão brotando Nos porões das guitarras Vão brotando Os porões das guitarras Quantos sonhos desfeitos As esporas que tenho Estão dentro do peito Dos porões das guitarras É que faço minha voz Guitarreiros, jinetes, parceiros São as cordas Que choram por nós Que choram Por nós Nos porões das guitarras Nos porões das guitarras Nos porões das guitarras Há um perfume de luceira Pelos campos Pra paixão de um coração Quando se vive a sensação Do amor primeiro Seresteiro A noite embala uma cantiga Apaixonada Dos violinos De mil grilos De mil grilos Seresteiro De mil grãos 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 Seresteiro De mil grãos 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 Defensor dos oprimidos, o pago Herói Galdério, Don Quixote, Campesino Defensor dos oprimidos, o pago Seja em defesa da natureza ameaçada Ou peleando por seu povo, se for preciso Das tristezas desta vida apespiada Recontando consciência de sorriso Das tristezas desta vida apespiada Recontando consciência de sorriso E lá vem o macanudo taurino Chegando das bandas de Santiago Herói Galdério, Don Quixote, Campesino Defensor dos oprimidos, o pago Lá vem o macanudo taurino Chegando das bandas de Santiago Tremei, tremei, politiqueiros Coronéis e super-heróis disfarçados Que a charla crítica desse anti-herói campeiro Fere mais que surra, verrelho trançado Que a charla crítica desse anti-herói campeiro Fere mais que surra, verrelho trançado E lá vem o macanudo taurino Chegando das bandas de Santiago Herói Galdério, Don Quixote, Campesino Defensor dos oprimidos, o pago É a própria estampa cómica e trágica Do homem da pampa, verdadeiro herói Chiru Ele não voa, nem tem espada mágica E seu grito de guerra É que biquiu Ele não voa, nem tem espada mágica E seu grito de guerra Lá você vai o macanudo da fora Contando causos do nosso país Mostrando a todos que o verdadeiro herói dessa história É o próprio povo pelhando pra ser feliz E lá você vai o macanudo mundo afora Contando causos do nosso país Mostrando a todos que o verdadeiro herói dessa história É o próprio povo pelhando pra ser feliz É o macanudo taurino Das bandas de Santiago 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 É o macanudo taurino A CIDADE NO BRASIL Esses pelões que erguem alambrados Pensando prender o poder dos patrões Com sua rudicência e inocência santa Estão tecendo as teias de suas prisões A simetria chucra de arames e tramas Tramas, seus dramas escondem verdades As cercas não cercam nem fracos nem fortes Apenas consagram as desigualdades A simetria chucra de arames e tramas Tramas, seus dramas escondem verdades As cercas não cercam nem fracos nem fortes Apenas consagram as desigualdades Ah, esses peões que erguem alambrados O mundo ensinou-lhes a vida Por partes, os festãos sábios Artesões da lida Que os tornou escravos de sua própria arte E o vento minuando Que dizem dedilha Monsas milongas na pauta dos alambrados Um dia incorpore Também ao seu canto Acordes que acordem os injustiçados Acordes que acordem os injustiçados Que o vento minuando Que dizem dedilha Monsas milongas na pauta dos alambrados Um dia incorpore Também ao seu canto Acordes que acordem os injustiçados Ah, esses peões É esses peões Monsas milongas na pauta dos alambrados Monsas milongas na pauta dos alambrados Monsas milongas na pauta dos alambrados